A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural, ressonância quântica magnética, nutrição específica, suplementos alimentares, hidrodetox, todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário, manicure, consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Com lojas na Rua de Gentios em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedrossos, no Edifício Santa Luzia, em Amarante, e na Praceta Vista Alegre, em Vizela. Telefone 91-916-8825. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário, aqui, em Alexandre e a Companhia. A questão de hoje é a seguinte, em que continente se localiza o Kilimanjaro? Será que é na Europa? Será que é na Ásia? Será que é em África? Ou será que é na América? Responda, participe, e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no restaurante de Penta Azul, ou então, uma ressonância quântica magnética na clínica, seja saudável. Participe, quando consiga. A resposta correta é África. O Kilimanjaro é o vulcão extinto e também a maior montanha de África que se localiza no norte da Tanzânia, junto à sua fronteira com o Quênia. O nome Kilimanjaro significa em Maasai montanha branca e em Suaíli montanha brilhante. Isto porque, com uma altitude de 5.895 metros, o cume do Kilimanjaro encontra-se sempre coberto de neve. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco novamente amanhã para um Quem Sabe Mais. Saiba mais, desafia-se e aprenda sempre mais. Até amanhã. Restaurante Pedra Azul Com diárias económicas de segunda a sexta-feira. Pratos variados e serviço à lista. Aos sábados, temos cozido à portuguesa. E aos domingos, Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão. Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar. Faça uma visita ao restaurante Pedra Azul em Fânzeres Gondomar, na rua 25 de Abril, com o telefone 22480-0480. Se a saúde é o maior bem que temos na vida, então, marque a sua consulta na Suíça ZP, de Zezinha Peniche, Medicina Natural, em Weinfelden, no Cantão de Turgau, na Suíça. Ressonância quântica magnética para controlar todos os órgãos do seu corpo, nutrição específica, suplementos naturais, hidrodetox, entre outros serviços. Clínica Suíça ZP, em Weinfelden, no Cantão de Turgau, na Suíça. Telefone para marcações 0041-786-539-952. Clínica Suíça ZP, de Zezinha Peniche, médica naturista, há mais de 10 anos. Tchau, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto